Respeitável público, o circo chegou! Olá crianças, tudo bem? Eu sou a professora Nilza, eu estou assim vestida de palhacinha pra gente dançar uma musiquinha bem legal. A Pro vai dançar aqui na casa da Pro e vocês vão dançar na casa de vocês, tá bom? Então, peça pro papai, pra mamãe tirar as coisas da sala, puxar a cadeira, o sofá pra ficar um espaço bem legal pra vocês dançarem. E a Pro trouxe essa musiquinha divertida e veio assim fantasiada de palhacinho pra gente comemorarmos o dia do circo. O dia do circo a gente comemora dia 27 de março, tá bom? Aí a gente vai dançar essa musiquinha do palhacinho bem legal pra comemorarmos essa data. Vamos lá dançar com a Pro? A Pro dança aqui e vocês dancem aí na casa de vocês. Respeitável público, o espetáculo vai começar! E faz até macaco andar de bicicleta pelo chão Tem trapezista pra valer, que faz o coração bater Parece que ele vai cair na hora H, a gente ir Tem palhaços pra fazer, e o trabalho dá pra você No meio deles um anão, que afronta sempre confusão Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Toda vez que o circo chega lá morreu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Pode contar que o circo agora é meu Oi criança da Lua Lua O nosso circo já chegou Todo mundo vai brincar, cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem elefante, tem leão Que o domador pega com a mão E faz até macaco andar de bicicleta pelo chão Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Toda vez que o circo chega lá morreu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Faz de conta que o circo agora é meu Tenta resista pra valer Que faz o coração bater Da SQ ele vai cair Na hora H a gente riu E tem palhaços pra fazer E o trabalha das pra você No meio deles um anão E a pronta sempre confusão Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Toda vez que o circo chega lá morreu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Faz de conta que o circo agora é meu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Toda vez que o circo chega lá morreu Virulito que bate, bate, virulito que já bateu Faz de conta que o circo agora é meu Então crianças, essa foi a nossa dancinha divertida A Pro está cansada A Pro dançou bastante Eu espero que vocês também Tenham dançado e se divertido na casa de vocês Peça pro papai e pra mamãe Ir lá na página do Facebook E vocês dão joinha E mandem lá no WhatsApp da escola As atividades de vocês Vocês participando Vocês dançando Isso é muito importante pra gente Um beijo da Pro E até a próxima Tá bom?